A águia, a águia é conhecida pelo mundo pela sua rapidez e pela sua força galera Sua força pode pegar animais ou até objetos mais de 10 quilos ou a 15 quilos galera E pelo seu tamanho pode chegar até 2 metros de largura e pela sua asa mais de 60 e até 100 centímetros Então galera no vídeo de hoje mostaremos para vocês aqui as águias mais perigosas do mundo E você aí não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vamos arrumar 400 inscritos no canal pessoal É o meta até o final do ano, então é isso aí, então bora para o vídeo que o vídeo está muito top Gavião Real Gavião Real é uma mais pesada e uma das maiores aves rápidas do mundo Com uma envergadura de 2,5 metros e o peso de até 12 quilos galera Um gavião real pode chegar a 120 a 160 quilômetros por hora O seu comprimento é de 99 e o peso de 4,5 quilos a fase adulto galera A águia audaz, a águia audaz é a maior ave rápida da Austrália É a mais comum de todas as águias de grande porte Tem asas compridas e relativamente largas e completamente coberta de penas Chega a medir a 1,20 metros de comprimento E tem uma envergadura que varia aí pelos 2,40 a 2,80 metros galera E pode chegar a pesar a 12,5 quilos O nome científico dessa águia é Aquila audaz E seu peso chega em média 3,5 quilos na fase adulta O seu comprimento pode chegar a 100 a 120 centímetros E a sua velocidade percorria aí numa fase de 100 a 120 quilômetros por hora A águia real Essa águia pode chegar a 120 a 160 quilômetros por hora E sua asa, sua largura pode chegar a 2 metros Se o comprimento de 66 a 100 centímetros O cientista e os biólogos estão muito preocupados Por conta dessa árvore está entrando quase Quase entrando em extinção Pelo desmatamento e também pela muita morte de acidente sobre essa árvore As fêmeas pesam em média de 7 quilos O macho pesa menos que as fêmeas Pesando aí no máximo 6 quilos galera A cada uma hora e duas Uma águia é morta no mundo Por acidente aeronáutico, aviões, helicópteros e até drone Galera, no vídeo agora que é um pouco incrível e muito curioso Uma águia aldeias protegendo o seu ninho Voou diretamente do drone numa velocidade Aproximadamente 110 a 120 quilômetros por hora Segundo o dono do drone Ela não morreu, mas sim ficou um pouco machucada pelo impacto Confira Aproximadamente 10 Aperie E foi super Parque Se Manchester Aperie E E se você chegou até aqui, galera, se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta aí qual é o tipo de assunto que você quer que eu trago para o próximo vídeo, galera. É você quem manda, é vocês quem pedem. Se inscreva no canal, meta 400 inscritos no canal, estamos chegando aí pessoal, essa meta maravilhosa que eu espero muito ansiosamente. Então é isso aí, fique com Deus que é a base de tudo. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!